Paulo Foleto, do PSB, do Espírito Santo. Vossa licença explorada em até cinco minutos. Eu agradeço ao presidente Padre Luiz e me dirijo ao povo capixaba, nesse momento, especificamente, especialmente ao povo de Colatina. Nós recebemos ontem, aqui em nosso gabinete, aqui na Câmara, o vereador Jorge Guimarães, que mora na grande Maria das Graças, o bairro que era Maria das Graças e hoje já se expandiu, já tem um grande coletivo ali, mais quatro bairros no entorno. E o trabalho principal foi voltado a resolver a questão da creche, a creche que tinha, já não cabe mais às crianças, foi alugado em espaço externo, e nós, através de uma ação da senadora Rosa de Freitas, juntando a nossa ação, junto com a senadora Rosa de Freitas, estamos encaminhando para que se possa, o governo federal abre o programa de creches, de sessão, para os municípios construírem creches, e lá na fila está colocado o pedido para a creche do bairro Maria das Graças, num envolvimento muito grande do vereador Jorge Guimarães e da Câmara de Colatina, é uma necessidade que todos sabem que existe. Colatina que inaugura um novo modelo de administração. O prefeito Serginho, ainda nas dificuldades iniciais, do choque de pegar uma administração que veio praticamente de 16 anos, foram quatro mandatos seguidos, de uma administração que cansou a administração, é comum isso na gestão pública, se você não renova, você acaba trazendo vícios, e isso traz para a administração pública, que já estão tão difíceis, nós precisamos, é outra coisa que esse plenário, esse congresso, tem que discutir, Padre Luiz, é a divisão do dinheiro brasileiro. Os municípios, cada vez mais com o Pires na mão, vivem atrás da gente no período das emendas agora, pedindo pelo amor de Deus, como se as emendas de 14, 15 milhões, vem contingenciamento, volta para 10, 8, 9, mas mesmo a gente fazendo a distribuição, não é possível socorrer, nem a Paraíba, nem o Espírito Santo, nem o Rio de Janeiro, os municípios cada vez numa situação pior. Os 15% do total arrecadado, não dá, nós temos que descentralizar a distribuição do dinheiro, porque o dinheiro entra e sai de Brasília, que para você fazer o convênio de um calçamento de uma rua, deputado Mauro, de uma rua, você tem que tirar dinheiro do Ministério das Cidades, aí vem plano de trabalho, conferência do pessoal do Ministério, e demora no empenho, depois deposita na Caixa Econômica, que vai liberando devagar, isso é uma loucura. A administração pública brasileira é louca, não pode continuar desse jeito, nós temos que dar mais autonomia aos nossos municípios, que lá haja fiscalização da Câmara de Vereadores, não há mais prefeitura que hoje viva sem um setor de controle e transparência, porque o prefeito acaba indo para a cadeia no final da sua administração. Então, esse Congresso, além das reformas que nós estamos discutindo, de Previdência, além da questão trabalhista, tem a luta política no plenário, ela é bonita, não tem nenhum problema, eu não me posiciono contra, eu tenho as minhas opiniões, tenho os meus aconselhamentos, mas aqui é a luta política, e isso é da democracia, e é bom que continue sendo assim. Então, voltando à nossa fala inicial, agradecer e louvar a atitude do vereador Jorge, que nós também vamos tentar resolver a questão do túnel, chamado túnel liner, que passa embaixo da via principal do bairro de Maia das Graças, e que vai ser responsável pela drenagem de toda a água pluvial que vem decorrente das chuvas e que alaga o bairro. Enfim, parabenizar o vereador, parabenizar a Câmara, parabenizar o Serginho pelo trabalho inicial, duro, conflitante nesse início. Aí tem o ditado popular que fala que é no sacudir da carroça que as abóboras se acomodam. Qualquer administração, inicialmente, tem o seu choque e vai se acomodando, vai ajeitando, vai colocando as pessoas no lugar certo. A gente, nessa prefeitura, nessa gestão, a gente tem condições, eu já aportei 3 milhões e meio de vendas para chegar até o final desse ano, sem dúvida nenhuma, o governo deverá liberar, e nós vamos fazer uma bela administração com as dificuldades que os municípios têm. Os estados, alguns estão passando por uma revisão de toda a sua prática financeira, porque alguns não conseguem nem mais pagar a folha de pessoal, mas realmente refazer o equilíbrio financeiro entre os três entes federados do Brasil é fundamental para que a gente reorganize o setor público e dê uma qualidade de vida melhor para o cidadão brasileiro em cada um dos nossos municípios. Muito obrigado, padre Luiz. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Foleto.